O que é isso? Fabuloso! Bem jogado! Nas asas da destruição eles têm! O que é isso? Não! Finalmente! Finalmente! Pela lua e pela lança! As chamas da vingança ardem com vigor! Tem cheiro disponível! Tem cheiro disponível! Acabe com eles! Tchau! 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 Tem cheiro disponível! Tchau! Tem cheiro disponível! Acabe com eles! Tchau! 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 Gamepad! Tu vai me encontrar onde tiver ação! Seu desejo é a decisão minha! Tô! Tchau! Pelo sangue, seja ressuscitado! Vale a pena lutar pela vida? Essa linha do tempo é intrigante. Todos estamos presos ao destino. Eu sei. Não ganhe os que tomem as ruas. Nosso lar, nossas tumbas. Expediente dobrado e salário dobrado. É o destino! Uma versão novinha de você. Aprenda a obedecer, peão! Todos estamos presos ao destino. Móbulos! Trabalha, peão preguiçoso! Tchau! 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 Sua magia patética me diverte.